E na segunda audiência de julgamento da morte do menino Henrique Borel, doutor Jairinho e Monique Medeiros ficaram lado a lado pela primeira vez. Reportagem de Rodrigo Viga. O julgamento do caso Henrique Borel foi retomado nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Quase 30 testemunhas de defesa foram arroladas pelos advogados, dois vereadores doutor Jairinho e da professora Monique Medeiros. Padrasto e mãe de Henrique Borel estão presos desde abril deste ano, acusados de envolvimento da morte da criança de apenas 4 anos de idade. A morte aconteceu em março deste ano. No mês de outubro, agora de 2021, a Justiça Fluminense ouviu testemunhas de acusação. Nessa nova etapa, são testemunhas que falam em favor de Jairinho e Monique Medeiros. Os trabalhos desta terça-feira começaram com atraso de mais de uma hora. A audiência marcou também o reencontro do ex-vereador com a professora. Os dois estavam em uma mesma bancada destacada para os réus, mas quase não interagiram, não se olharam. Ele na parte de cima e ela na parte de baixo, acompanhados, ladeados pelos advogados. O pai do ex-vereador doutor Jairinho, o deputado estadual coronel Jairo, esteve aqui, defendeu a honra do filho do depoimento. Disse que Jairinho era um príncipe, incapaz de maltratar alguém. Levantou até dúvidas sobre o laudo pericial, que apontou que Henri Borel tinha mais de 20 lesões pelo corpo ao dar entrada no hospital. O ex-vereador doutor Jairinho se emocionou no depoimento do filho Luiz Fernando, que disse que o pai tinha dom, jeito para lidar com crianças. Marique Medeiros foi mais contida, foi mais comedida. A Jovem Pan, o advogado dela, Hugo Novaes, garantiu que a cliente não tem qualquer ligação, envolvimento com a morte do filho. A nossa expectativa é que todas as provas sejam colhidas de maneira isenta, de modo a poder submeter ao judiciário o fato como ele realmente aconteceu e descrever efetivamente que a Monique não participou da morte do seu filho. O interrogatório das testemunhas de defesa de Jairinho e Monique Medeiros será retomado na manhã desta quarta-feira aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Recentemente, nós conversamos com o pai de Henri Borel, o engenheiro Leniel Borel. Ele disse ao Jovem Pan que não alimenta nenhum tipo de ódio ou sentimento de vingança em relação a Monique Medeiros e doutor Jairinho. Espero que a Justiça seja feita na proporção da brutalidade que aqueles dois monstros, aqueles dois assassinos fizeram contra meu filho. Doutor Jairinho e Monique Medeiros já são réus na Justiça do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com direito à tortura e sem direito de defesa da vítima. No caso, o menino de apenas quatro anos de idade, Henri Borel. Os dois só vão ser interrogados pela Justiça Fluminense no ano que vem. Os dois, inclusive, devem ir à Júri Popular em 2022. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.